Basta olhar e acreditar Que a sentida chegar Isso tudo irá mudar Que a tenta despeditar Basta olhar e acreditar Que a sentida chegar Isso tudo irá mudar Que a tenta despeditar Basta olhar e acreditar Que a sentida chegar Isso tudo irá mudar O que a tenta despeditar A tenta despeditar